Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Falei com vocês que hoje cedo eu estaria aqui e estou aqui. Eu e o Zé Guilherme, a gente completa um ano de namoro hoje e eu vou fazer uma surpresa pra ele. Na verdade, eu tô fazendo. Já acordei ele e acompanhem tudo aqui nos stories. Vou postar aqui, também tô gravando pro canal, que aí no canal eu consigo mostrar a reação dele de imediato, né, com a câmera. Tipo, ele descobrindo as coisas porque ele não sabe nada, a gente nem lembrava que a gente completa um ano hoje. Gente, eu tô super, hiper, mega ansiosa, tensa, tudo junto. Eu estou tudo junto, eu dou um mix de emoções junto, véi. Juro, juro. Chegamos em São Paulo porque a surpresa não vai acontecer aqui, gente. Como você está se sentindo? Feliz. Ai, Nenenguinho, você está curioso. Muito. Tô. Obrigada. É por causa dessa bota, viu, gente? Eu tô ótimo. Já estamos aqui, nós dois. Só nós dois. Estamos indo pra primeira parada. Tchau. Estamos aqui tomando café da manhã no primeiro lugar. Hoje vai ser um dia cheio de surpresas, você não sabe nada que vai acontecer. Ele só tá aqui apenas vivendo mesmo. E, nossa senhora, olha isso. Arrasou, hein, gato? Olha aqui, gente. Meu Deus do céu. Será que a gente gosta de donuts? Nossa, amor. Tchau, dieta. Tchau, tchau, tchau. A gente sai do lugar o quê? Carregando pra casa. Levando a mamitinha pra casa, amor, que a gente não briga a dar nada. Absolutamente nada. Estamos aqui no AP. Né, meu amor? Você está feliz? Muito. Não, tá aparecendo, né? Estou, oi. Você está com a data de fazer o número 2, você é meio sério, eu tô sentindo. É, não pode vir muito quando... Tem. Aí, né? Né? Oi. 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 Oi, minha amostra está aí. Também. Vai. Mas por quê? Está errado. E aí, né?